Bom dia! Hoje tem coisa pra fazer em Geria, é amor? Pois é, a gente já começou o dia aqui hoje, cheio de coisa pra fazer. Os passeios aqui em Geria, eles se dividem basicamente em dois lados, que são o lado leste e o lado oeste. E como aqui é uma área de preservação, um parque nacional, a gente só pode comparecer a esses pontos com a presença de uma pessoa indicada pra isso. E a gente já tá aqui com o nosso bugueiro Sávio, que vai acompanhar a gente nos passeios de hoje, né Sávio? Vambora galera! Como é que é o passeio aí? Aventura no passeio aí, passeio leste, oeste, passeio com emoção. Com emoção? E agora nós vamos pro litoral oeste. E agora, bem aqui no início do passeio, a gente já consegue ver uma das paisagens mais características aqui do Ceará e também daqui da região de Geri, que são as dunas, né? As dunas, elas se formam através dos ventos, como vocês podem ver, o vento aqui tá muito forte. E as dunas, elas são móveis, inclusive, porque a areia, ela vai mudando de lugar e vai fazendo com que as dunas estejam cada vez em um ponto. E a primeira parada aqui do passeio do lado oeste é essa parada que é opcional, o chamado passeio ecológico do cavalo marinho. Você chega até aqui, paga 15 reais por pessoa e num passeio de mais ou menos 15 ou 20 minutos, você vai margeando aqui o rio, aí você tem a possibilidade de ver os caranguejos vermelhos e também o cavalo marinho. E nesse ponto aqui, a gente chegou na parte da travessia da balsa. A gente vê aqui a placa de bem-vindos a Camossim, porque a gente acaba mudando de município, né? A gente faz essa travessia pra poder conhecer essa parte do passeio do lado oeste relacionado à Tatajuba. E logo depois que você atravessa a balsa ali naquela placa de bem-vindos a Camossim, a sua próxima parada vai ser aqui, que é o Mangue C. Esse mangue que tem uma característica bem presente, né? Que são as raízes aéreas. E por que as raízes ficam desse jeito? Porque elas precisam viver. Como o solo é muito lodoso, em virtude do encontro da água do mar com o encontro da água doce, elas precisam encontrar uma maneira de respirar. Então, saindo pra fora e levantando-se na superfície foi o jeito que elas encontraram de viver. E elas são lindas, porque deixam a paisagem aqui do Mangue muito bonita. E nesses passeios que você faz, tanto pelo leste quanto pelo oeste, não é muito comum você encontrar em todos os lugares suprimentos, como água, água de coco. Mas aqui no Mangue você encontra aqui, ó, o coco do seu arê, que é bem legal. Mangue do Guriú. Mangue do Guriú. Município de Camossim. Município de Camossim, é isso aí. Agora, saindo daqui do Mangue, a gente vai passar pelas dunas. A gente ainda está escolhendo se vai ser com emoção ou sem emoção, né, Sá? Exatamente. E aí até chegar depois a uma outra parte do passeio que a gente vai mostrar pra vocês. E aqui ainda, no lado oeste, a gente chegou na região de Tatajuba, que é um vilarejo de pescadores, onde é possível encontrar várias atrações. Entre elas, o Toboágua, que custa 15 reais por pessoa e te dá direito a descer três vezes. Esse aqui não é o único, existem outros por aqui, além da Tirolesa e também o Lago Grande, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E essa aqui é a outra atividade próxima ao Lago Grande, que é a atividade da Tirolesa. Pra poder descer aqui na Tirolesa, você paga 15 reais e tem direito de descer duas vezes. E aproveitando pra falar, ó, venha de óculos, viu? Isso é uma dica bem importante, porque aqui venta muito. E principalmente se você for andar de buggy, né, como a gente tá andando, na parte de cima também, que é a mais legal, porque bate um ventinho. Assim como vai bater o ventinho, vai bater a areia também. Então vende óculos, porque a dica é boa. E ainda aqui nessa região de Tatajuba, é possível encontrar o Lago Grande, que é um dos passeios mais famosos aqui do lado oeste. Pra poder sentar naquelas barraquinhas ali, você não paga, a não ser o que você consumir. E você pode ficar aqui por quanto tempo você quiser. Geralmente, quando você vem a passeio com o buggy, fica entre uma hora, uma hora e meia mais ou menos, parado aqui, depende do que você quiser e depende também da sua disponibilidade. E aqui no Lago Grande, tem uma barraquinha, que é a barraquinha do Roberto, né? Temos três tipos de peixe aqui. É o arabaiana, a areacó e a seoma, né? Ele é feito na brasa e já vem com baião de dois, farofa, vinagrete. Um desse aqui, ele tá R$ 130,00, dá pra alimentar quatro pessoas. Esse também tá feito de R$ 30,00, que é o mesmo tamanho. Esse maior, pra cinco ou seis pessoas, ele tá R$ 180,00. O camarão, a gente faz ele ali óleo, faz ele grelhado e faz ele na milanesa. Então, vem e vem com o mesmo acompanhamento, né? Que é do peixe. Aí, ele custa R$ 70,00, dá pra duas ou três pessoas. E esse foi o Lado Oeste, né amor? É isso aí, a gente concluiu o passeio aqui no Lado Grande. E daqui, a gente já vai direto pro Lado Leste, começando pela Pedra Curada. Bora lá! E agora nós vamos caminhando até a Pedra Furada. E as pessoas, quando vêm, mesmo que de buggy, com guia, param o carro ali em cima. E temos que fazer uma caminhadinha ali, até a Pedra Furada. E a caminhada é de mais ou menos um quilômetro. Bora amor, ainda falta mais dez minutos de caminhada. Já está vendo. E aí, falta voltar, filha. Não. A gente só veio aqui pra gente mostrar pra vocês mesmo. Como é que chega pela praia e tudo. E olha a situação, entendeu? Eu tô aqui expondo minha figura, já eu expondo a figura dele. Exato. Só pra falar que a gente demorou, ó, 28 minutos. Essa aqui, então, é a Pedra Furada. Um dos pontos mais característicos aqui de Jericoapára. Essa pedra, ela é furada porque ela é uma formação rochosa, constantemente atingida pela força das águas. E com o passar do tempo, ela foi furando, furando, até ficar assim. A pedra, ela é sempre cheia de pessoas que vêm até aqui. E existem algumas formas de chegar. Uma delas é a forma que a gente veio, o nosso bug nos deixou até ali. E a gente veio caminhando mais ou menos 25 minutos ou 30, numa formação rochosa. Então, tem ali bastante pedra no chão, é areia fofa. Não é tão fácil assim como a gente imaginava. Você pode vir também caminhando pelo serrote, a partir da vila. E são mais ou menos 20 minutos de caminhada. Ou você pode vir ainda pela praia, a partir de Geri, mais ou menos uma hora de caminhada pra ir e uma hora pra voltar, né? Quando você vem também pela praia, a partir de Jeriquaquara, você tem que ficar atento à tábua das marés. Por quê? Principalmente nesse horário da tarde agora, agora que são 1h30, mais ou menos, era tranquilo vir pela praia. Mas você não consegue voltar nesse mesmo trajeto, porque a maré começa a subir. Então, você teria, caso vindo de Jeriquaquara, da vila, pela praia, retornar pelo serrote. Hora de voltar, né amor? Estamos quase chegando. Eita, nunca fiquei tão feliz de ver um buguinho na minha vida, viu? We are the champions. Chegamos no buguinho. Então, bora pro próximo ponto. E esse aqui é um outro ponto bem característico aqui do lado leste, que é a árvore da preguiça. Depois dessa caminhada que a gente fez aí até a pedra furada, eu tô só a árvore da preguiça, viu? Ela não nasceu deitada, ela nasceu de pé. A árvore é chamada de mangue de botão. E a vila de Jeriquaquara, ela fica no Parque Nacional de Jeriquaquara. Esse aqui é um parque conservado, principalmente ambientalmente, e é regulamentado pelo ICMBio. O ICMBio é o mesmo instituto que regulamenta e cuida também do Parque Nacional, onde fica Fernando de Noronha. Então, por esse motivo que você precisa pagar uma taxa de permanência e por esse motivo também que existe a fiscalização. E uma outra parada aqui do passeio pelo lado leste é o Preá. O Preá, na verdade, ele é bastante conhecido por ser aqui que se concentra a prática do kitesurf na época de alta temporada, né? Que é a época dos maiores ventos que favorecem esse esporte. Agora a gente tá saindo daqui, passando aqui pelo Preá, porque a gente vai até Barrinha, que é uma lagoa temporária que só existe na época da chuva. Esses lagos aqui, ó, eles se formam por conta da água das chuvas. Então não é sempre que vai ser possível encontrar. E agora vamos para a Lagoa Azul. E essa aqui é mais uma parada do passeio do lado leste, que é a chamada Lagoa Azul. Essa aqui é a parada que antecede a Lagoa do Paraíso. O volume de água aqui na Lagoa depende muito de como foi o inverno, ou seja, como foi a época das chuvas. Quanto mais tiver chovido, mais bonita vai ficar essa lagoa aqui, mais cheia. E essa aqui é a Lagoa do Paraíso, uma das lagoas de Jijoca. E essa lagoa aqui, ela tem mais ou menos 10 quilômetros de extensão e várias barracas ao redor. Uma delas é a Alquimiste, que infelizmente a gente não vai conseguir mostrar e ir, porque ela tá fechada. Ela recebeu uma ordem de interrupção das atividades pelo Ibama e a gente não sabe até quando. E a nossa última parada aqui nesse passeio do lado leste é essa lagoa, formada também a partir das chuvas, e que fica dentro do Parque Nacional de Geri. Provavelmente vai ser o seu caminho da volta também, caso você esteja fazendo esse passeio do lado leste. E é muito bonita, como todas as outras paisagens pelas quais a gente passou. Ah, bicho, ele é bonitinho. Olha o jeguinho. Tem coisa mais ceará do que um jegue? Não. É bonitinho o jeguinho, viu? Vila de Geri, tamo de volta. Aí, chegamos. Nosso hotel tá aqui. O campeão tá aí. Não é não, campeão? Campeão número 2. Essa foi a máquina. Vai o motorista aqui, um passageiro ali, e aqui podem ir três pessoas. As pessoas sentam aqui, e o pé aqui. Mas é muito tranquilo, aqui não tem perigo de cair, não. Super tranquilo, nós andamos o tempo todo aqui, e foi bom demais. E agora nós vamos fazer mais um passeio, né? Só que o passeio à noite, no restaurante. O passeio à noite no restaurante, isso aí. E a gente tá passeando aqui pela rua principal de Geri, que tem esse climinha, cheio de restaurante, bastante gente andando, pra ir pro restaurante que a gente escolheu pra jantar hoje. Bora lá, né? E esse aqui é o climinha da Vila de Jericoacoara. Olha que delícia. Essa aqui é a rua principal, e é cheia de restaurante, cheia de bares e de muita gente. E esse aqui é o restaurante Tamarindo, a nossa escolha pra jantar essa noite, porque a gente também aproveitou a dica de muitos seguidores do Instagram, que nos seguem lá em tempo real, no arroba Passagens Imperdíveis, e que essa indicação aqui foi quase unanimidade. E aqui no restaurante Tamarindo, as nossas escolhas pra começar foram as seguintes. A gente escolheu uma brusqueta, que vem com um tomatinho e um queijo, e é levado ao forno. Nós escolhemos também um ceviche, que é peixe cru, que é salmão, né? Com leite de tigre, um monte de coisa aqui, que a gente vai descobrir agora. E a minha escolha de prato principal aqui no Tamarindo foi esse, que se chama Altinto. É um filé com molho de vinho, e pra acompanhar, o risoto de pera e gorgonzola. E pra experimentar, a gente pediu também dois dos principais acompanhamentos aqui da casa, que são deles, a macaxeira roti, e o outro, a farofa de coco e banana. E eu pedi um prato de peixe fresco, né amor? Não de peixe, mas é frutos do mar, né? Camarão, flambado na cachaça, mas não é cachaça mineira, é cachaça daqui mesmo, gostei. Manga grelhada e risoto de limão siciliano. Fechou, acabou. 28, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No meu prato vieram 17 camarões, é muito camarão, olha aqui. Que beleza, hein? Tamanho é bom, gostei. Aprovado. Aprovado, a quantidade sim, peraí que o gosto no final a gente fala. Pra gente encerrar com chave de ouro, nós pedimos aqui algumas sobremesas pra gente dividir e experimentar um pouquinho de casa. Eu pedi a trilogia de chocolate, que vem de tudo que vocês puderem imaginar. Chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo. Também misturado com outras coisinhas, inclusive castanha, né? Que é uma coisa super característica daqui do Ceará. E eu escolhi um pudim de pistache. Só alegria, né? Uma sobremesa bem característica da casa é esse sorvete aqui de tamarindo, né? Que é o nome do restaurante. Que é feito pela sorveteria Gelato e Grana, especialmente aqui pro restaurante. E é bem gostoso, aparentemente, viu? E esse aqui foi o tamarindo. Que lugar, né, amor? A gente amou essa opção aqui de restaurante em Geri. Eles já estão aqui há 8, 9 anos, mais ou menos. E o garçom contou pra gente que é sempre lotado. A comida realmente é de muita qualidade. Tudo que a gente pediu tá muito bom. O atendimento é bem bacana também, então certamente é uma opção que a gente recomenda aqui. Se gosta de mim, se gosta, pegue suas coisas até o Ceará. Se gosta de mim, se gosta, vem comigo, vamos se mandar.